No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como vocês fazem para instalar e configurar um microfone externo na sua Canon SL3. Acompanhe aí! Olá, eu sou o Gil Carvalho e você está no Conquista e Resultados. Esse aqui é o nosso sétimo vídeo da série Dominando a Canon SL3, que é essa câmera bem legal aqui, essa câmera DSLR da Canon, que muita gente aí tem, é uma câmera de entrada com muitos recursos. E um dos recursos que essa câmera tem é a possibilidade de colocar um microfone externo como este aqui para melhorar o áudio das suas gravações de vídeo. E por que é importante ter um microfone externo numa câmera DSLR como esta aqui? Como sempre eu falo aqui no canal, o áudio representa cerca de 50% aí da boa qualidade do seu vídeo. Se você estiver gravando um vídeo com uma imagem muito boa, mas com um áudio ruim, você pode perceber que as pessoas fatalmente acabam saindo daquele vídeo, não aguentam assistir o vídeo por conta do áudio, porque o áudio é ruim. Por outro lado, se você tem um vídeo que a imagem é mais ou menos e o áudio é bom, pode ter certeza que as pessoas vão acompanhar muito mais o seu vídeo, porque o áudio vai fazer diferença e elas vão gostar de ficar no seu vídeo. E um outro motivo para você utilizar um microfone externo como este, o microfone Shotgun, aliás, aqui no canal eu já fiz alguns reviews de microfone Shotgun, dá uma olhada aí na descrição que eu vou deixar links para estes vídeos. Então você ter um microfone Shotgun desse, ele vai facilitar para você na hora de você fazer um vlog, que você vai ter o seu áudio sendo captado mais da sua voz e excluindo um pouco os áudios do ambiente. E também quando você for fazer algum tipo de externo, onde tem carro, onde tem pessoas passando, falando, esse tipo de microfone vai ajudar bastante você para isolar os áudios externos e concentrar mais na sua voz. Além disso, para vídeos no YouTube, o ideal é você ter também um áudio de um microfone externo. Então é por isso que é importante este vídeo aqui sobre como instalar e configurar o microfone externo na sua Canon SL3. Então sem ficar enrolando muito aqui, vamos às nossas configurações para que você possa aprender a fazer isso. Vamos lá! O primeiro passo, obviamente, para você instalar o seu microfone externo na sua Canon SL3, é colocá-lo aqui na sapata de flash. E em seguida você vai vir aqui na lateral da sua câmera, Existe aqui a entrada para microfone e você vai colocar, vai plugar o seu microfone, que tem que ser um microfone do tipo P2. Muito bem! Depois então que você já conectou o seu microfone na sapata de flash da sua Canon SL3, você vai passar então a sua câmera para o modo de gravação de vídeo, como eu estou mostrando aí neste detalhe. E uma vez você estando aí no live view do modo de gravação de vídeo, você vai vir aqui no menu, vai aqui nessa primeira aba onde tem o símbolo de uma camerazinha, que é a aba definições de captura ou de disparo, vai na sub-aba número 1 e vai achar aqui a opção gravador ou gravação de som. Você entra nessa opção, você vai ter outras opções, eu vou aqui nessa primeira, aqui você vai tocar aqui e entrar na opção manual. Você escolhe a opção manual e aperta a tecla Q. Pronto! Você já tem então o seu microfone, que é esse microfone que eu estou colocando aqui em cima, já captando o áudio direto aí para a sua câmera. Você tem duas opções aqui, nível de gravação, que é onde você vai alterar o volume, o ganho do seu microfone. O ideal é que você fique com um ganho aqui próximo do 12. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, eu vou diminuindo aqui o volume até chegar perto do 12. Reparem que fica ali perto do 12, passa um pouquinho, mas aí seria mais ou menos o ideal, entre menos 12 e menos 6. Feito isso, você vai dar o OK, ou tocando na tela ou apertando a tecla Q7, então você dá o OK e você já tem os níveis ali regulados. Existe essa opção aqui, essa terceira opção, chamado de filtro de vento e atenuador que estão desativados. Eu recomendo que você deixe os desativados, mesmo em situações que tiver muito vento, porque esses filtros, esses atenuadores, eles tendem a desequilibrar o seu áudio. Eles vão pegar o volume da sua voz e vão desregular. Eles não são muito bons para você utilizar, então eu recomendo que você deixe os desativados. Então você ficou com gravação de som em manual, regulou os níveis e conferiu os níveis aqui, nesta parte aqui onde você tem modulando entre menos 12 e menos 6. Se você quiser trabalhar com níveis mais baixos, você pode, desde que seu microfone possua aí um controle de volume, que é o caso desse microfone que eu estou mostrando para vocês aí no detalhe, que é o Comica VM20, que é um microfone muito bom para você utilizar aí com a sua câmera Canon SL3. Estou deixando aí na descrição o link onde você pode encontrar o Comica VM20. Um detalhe que eu gostaria de ressaltar com vocês aqui, que quando você não estiver com o microfone aqui em cima, o microfone ligado na sua Canon SL3, você tem que atentar para voltar aqui no sistema de gravação de som e colocar novamente em automático. Então muita gente acaba esquecendo e acaba gravando aí o áudio direto da câmera e acha que a câmera está com defeito porque o áudio está muito baixo ou porque o áudio está ruim. É porque esqueceu de voltar aqui para automático quando a câmera não está com o microfone externo ligado nela. Então fica essa dica aí para sempre voltar para o automático quando você não estiver com o microfone externo ligado na sua câmera. Beleza, então agora presta atenção no recado que eu vou deixar para vocês. Aqui na descrição desse vídeo, bem como nas telas finais, vou deixar link para duas playlists bem legais aqui do canal. A primeira playlist chama-se Melhores Câmeras para você gravar vídeos. E a segunda playlist é exatamente a playlist dessa nossa série, a série Dominando a Canon SL3. São vários vídeos que você pode maratonar, é tudo de graça e você pode aprender mais sobre câmera e sobre a sua Canon SL3. Lembre-se de se inscrever no canal, de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado! Obrigado!